É, Tiago, a agonia que os britânicos vivem por conta das indefinições trazidas pelo Brexit chegou até ao Palácio de Buckingham. Bom dia pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta sexta-feira. A data pra que a Grã-Bretanha efetive sua desfiliação da União Europeia se aproxima rapidamente. Agora faltam apenas dois meses. A rainha Elizabeth II aproveitou um compromisso público ontem pra pedir que o país encontre um entendimento e respeite a pluralidade de opiniões. Embora não tenha citado diretamente o Brexit, ficou claro que a monarca se referia ao momento de profunda divisão vivido pelos britânicos. E isso é bastante relevante, já que historicamente a chefe de Estado da Grã-Bretanha não se pronuncia sobre assuntos políticos. A rainha é a forma mais pura de neutralidade quando o assunto é política. Mas foi a esse ponto de divisão que a Grã-Bretanha chegou. Na semana que vem o parlamento irá votar mais uma vez o plano de separação apresentado pela primeira-ministra Tereza May. Até agora pouca coisa mudou nesse acordo que foi massacrado pela Câmara dos Comuns duas semanas atrás. E a expectativa é que novas concessões sejam feitas nas negociações sobre a fronteira da Irlanda, que é o principal entrave do momento. Enquanto isso, os países europeus seguem seus preparativos para o cenário que parece muito provável, a separação sem acordo. As grandes empresas aproveitaram o Fórum Econômico Mundial em Davos nessa semana para fazer alertas mais diretos até que o da rainha. A Airbus, uma das duas gigantes mundiais de aviação, chamou o Brexit sem acordo de desastre e ameaçou retirar sua produção de asas do Reino Unido caso o país se desfilie da União Europeia de forma litigiosa. A Airbus emprega 14 mil pessoas aqui no território britânico. Já o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou que o banco congelou novas contratações no Reino Unido e passou a empregar mais gente na Europa diante do cenário nebuloso. Durante sua intervenção ontem, a rainha Elisabeth II deu o aviso que vale não apenas para a Inglaterra, mas para todos os países que enfrentam tempos sombrios de divisão popular, não são poucos ao redor do planeta. Ela disse o seguinte, Claro que toda geração enfrenta novos desafios e oportunidades. À medida que procuramos novas respostas na era moderna, eu pelo menos prefiro as receitas já experimentadas e testadas, como falar bem um do outro e respeitar pontos de vista diferentes, unir-se na busca de entendimentos e nunca perder de vista o lado macro das coisas. Foi a declaração da rainha Elisabeth II, Tiago. Ulisses, bom trabalho para você. Até mais tarde.